Fala, família! Hoje vamos compartilhar uma informação que a diretoria do Coral disponibilizou nesta quarta-feira. Então, já vai deixando o like e se inscrevendo no nosso canal, para ficar por dentro das novidades. E sem mais demora, vamos para o vídeo na ação coral. Tricolor, o Santa Cruz divulgou uma nota nesta quarta-feira dia 07 para explicar o motivo do cancelamento de atividades no campo do Arruda, em dezembro. Ora, um dos eventos cancelados foi a festa do boleiro, que aconteceria no próximo sábado, dia 10. De acordo com o Tricolor, a programação na manutenção e restauração do gramado do Arruda foi alterada independente da vontade do clube. O motivo foi o alto custo que a operação demanda, o que fez o Santa Cruz buscar um convênio com o Retro. A Fênix possui o maquinário de tratamento de gramados, no seu centro de treinamento, e como parte do acordo, terá o direito de fazer o mando de campo dos seus jogos no estádio do Santa Cruz, nas palavras da diretoria, abre aspas. Tornou-se absolutamente necessário fazer a antecipação e adequação do calendário de ambas as partes, no mês de dezembro, com vistas ao desenvolvimento das necessárias etapas de tratamento dos campos de futebol das duas agremiações com a mão de obra especialista e os equipamentos já citados. Portanto, não houve nenhum desrespeito aos ex-jogadores com o fato novo. Foi uma decisão inadiável das duas partes em razão do surgimento da feliz oportunidade do convênio, explica um trecho da nota. Há de se registrar ainda que, infelizmente, outros eventos tradicionais de final de ano estavam da mesma forma pautados, que, igualmente, tiveram de ser transferidos para outros locais, inclusive para os campos do nosso CT, que, da mesma forma, foi disponibilizado para os nossos ex-jogadores e ídolos. Por fim, reafirmamos o nosso mais profundo respeito aos grandes e eternos ídolos do Santa Cruz, do futebol pernambucano e do Brasil que, certamente, terão suas solicitações sempre acolhidas pelo Santa Cruz, que nunca lhes negou espaço, carinho e aplausos. Então, por hoje é isso aí, pessoal. Espero que o vídeo tenha sido de valor para você. Te espero na próxima. Fui!